E por falar em carnaval é preciso redobrar a atenção com as crianças e os adolescentes para evitar violações de direitos e situações de abuso e exploração sexual. Todo mundo pode ajudar a enfrentar o problema e um dos canais para isso é o Disque 100. Crianças e adolescentes lotaram a quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel escolhida para receber o lançamento da campanha nacional de enfrentamento da violência sexual contra meninos e meninas. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. Com o tema Não Desvie o Olhar, Fique Atento, Denuncie, o governo federal em parceria com autoridades locais quer chamar a responsabilidade para todos. É uma campanha de âmbito nacional que é implementada em 42 cidades, todas as capitais, mais 15 cidades que são estratégicas porque tem grandes carnavais. E essa conscientização, mostrando para as pessoas que elas devem denunciar os casos que elas identificam de violação de crianças e adolescentes. A campanha divulga o Disque 100 como o principal canal de recebimento de denúncias contra violações de direitos humanos, incluindo a violência sexual contra crianças e adolescentes. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. As informações recebidas são repassadas para os órgãos responsáveis que apuram caso a caso. A Secretaria de Direitos Humanos, o Disque 100, liga para o conselheiro que está no plantão assim que eles recebem a denúncia. Essa denúncia é enviada por e-mail que é repassada para os conselheiros. A partir daí a gente faz uma apuração dessas denúncias, visitando a família, chamando essas famílias até o conselho para apurar se é verdade ou não. A partir daí a gente averigua a denúncia, caso sendo verdade, procedendo a essa denúncia, a gente aplica as medidas protetivas. Eu acho ela muito importante para poder divulgar a segurança das crianças e do adolescente, porque muitos têm medo de dizer, de contar para o pai, para a mãe, para qualquer tipo de lugar. E é mais importante, nem o Disque denúncia, porque é privado, você não precisa da sua identidade nem nada disso, entendeu? Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, os registros de violações de direitos de crianças e adolescentes aumentam 20% no período do Carnaval. Durante todo o ano de 2015, foram registradas 17.583 denúncias relacionadas a esse problema. Cerca de 50 casos por dia. Além do Disque 100, o governo tem um aplicativo que é de graça para celulares, o Proteja Brasil, que traz endereços de conselhos tutelares espalhados pelo país para quem quiser fazer denúncias de casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. E aí E aí E aí Vamos lá.